Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje irei continuar aí mostrando um pouquinho do vale. No último vídeo que eu trouxe eu já expliquei exatamente vários detalhes de como fazer as entregas, como completar objetivos, como ganhar as gasolinas para fazer essas entregas de caminhão. Então eu expliquei tudo bem detalhado sobre essa temporada dos animais. E hoje vou continuar mostrando um pouquinho de lá sobre o nosso bônus da sorte, que é basicamente um jogo de cartas onde temos oportunidade de ganhar vários itens, inclusive vales coloridos, materiais de expansão, produções, várias coisas bem legais, caso a gente não perca, né, nem um pouquinho dessas cartas desse jogo. Então bora lá comigo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Vou abrir o meu vale junto com vocês. Vejam aí então, né, que eu tenho tudinho certinho aqui, meu caminhão, tenho os prédios aqui para mim ir fazendo as entregas. E é aqui nesse calendário, acima das gasolinas, que eu vejo minhas missões diárias. Conforme eu vou completando minhas missões, por exemplo, visitar uma lanchonete, visitar sete edifícios sortidos, entregar animais a qualquer santuário, eu vou completando as missões do dia e com as missões do dia completadas, eu vou andando, né, aqui em cima e aí eu vou conseguindo abrir os baús vermelhos, tem baú que é maior, tem baú que é menor, consequentemente vem prêmios melhores. E aqui está o meu bônus da sorte. Então se você, consequentemente, liberou aí o vale faz pouco tempo, ainda é iniciante, não sabe muito bem como funciona. Hoje eu vou te mostrar aí detalhadamente como que faz para participar aí, né, desse jogo do bônus da sorte, que é esse porquinho de bigode aqui. Então eu vou abrir o meu junto com vocês. Vejam aí os prêmios, acabaram de se embaralhar. E agora, basicamente, estou aí na minha rodada número 1. Eu tenho aí já como fechar o bônus, né, até mesmo sem escolher nenhuma carta. Ou já começar a escolher aí para que eu consiga liberar uma quantidade X para ir para a próxima rodada. Então aqui, entre essas 6 cartas, eu tenho uma bomba. Eu não posso estar escolhendo a carta, né, que tem a bomba, claramente, para não perder. Porque caso eu perca, ou eu fecho o bônus e não pego prêmio nenhum e nem continuo as próximas rodadas, ou eu pago, né, uma quantidade de diamantes para mim poder continuar aí no jogo. Então eu vou escolher uma dessas cartas junto com vocês, ver se eu tenho sorte aí de não encontrar a bomba para pelo menos conseguir ir para as próximas rodadas. Bom, vejam aí que não atingi a bomba. E eu consegui, então, já 3 penas de pato. Vou tentar mais uma vez. Consegui 2 fitas, o que é ótimo porque é material de expansão, então me ajuda muito. E vou tentar aí mais uma vez. 9 vales verdes, né, que são os vales coloridos. Então, realmente, só nessa primeira rodada, eu já tenho prêmios bem bacanas e que vão me ajudar na minha fazenda. Posso continuar aí nessa rodada ou já continuar. Vejam que antes a próxima rodada estava cinza, eu não conseguia seguir, né, adiante. E agora eu já consigo, já ficou verde, porque eu já abri aí 3 cartas. Como aqui só tem uma bomba, basicamente, se eu abrir mais 2 e não encontrar a bomba, né, eu vou ter pego aí todos os prêmios dessa rodada. Eu não vou ter aí, né, essa coragem. Já vou ir para a próxima. E na próxima é a mesma coisa, só que agora eu tenho mais cartas e também tenho mais bombas. Então, agora, entre aí todas essas cartas, eu tenho 2 bombas, então eu tenho que tomar mais cuidado e vou tentar aí recolher mais prêmios para que eu consiga, pelo menos, atingir uma quantidade que me permita desbloquear aí a próxima rodada. Bom, 5 barras de ouro. Uma autorização de expansão de terreno, né, que a gente utiliza para expandir a parte de baixo da terra lá da fazenda. 3 machados e vejam aí que novamente já liberou para que eu vá para a próxima rodada. Então, eu ainda tenho a chance de encontrar aí mais prêmios ou também as 2 bombas. Como eu falei para vocês na última rodada, se eu continuar agora e só encontrar aí os prêmios e ficar mais 2 cartas, claramente serão as bombas. Porém, é muito justo, né, eu tentar aí já. Tem toda essa sorte. Então, eu já vou ir para a próxima. Vejam que agora eu tenho mais cartas e também mais bombas. São 3 bombas escondidas agora. Então, eu vou aí também com cuidado. Uma pecinha de quebra-cabeça, né, para que eu consiga completar as figuras dos animais lá do santuário. 5 vales dourados, inclusive é um dos mais difíceis de receber aí dos vales coloridos. Então, seria ótimo que eu conseguisse ganhar. E agora, confesso que eu já estou ficando com medo, né, de continuar abrindo e perder tudo. Porque, realmente, se eu encontrar a bomba, eu terei que fechar o bônus e aí eu não ganho nenhum dos prêmios. Inclusive, eu já posso estar fechando o meu bônus e me contentar aí, né, com todos os prêmios que eu peguei até agora. Mas, né, como somos teimosos, sempre acabamos continuando aí até perder tudo. Eu vou continuar mais uma vez só e vamos ver aí se eu dou sorte ou não. Bom, vejam então que eu consegui duas tábuas. Como eu falei para vocês, eu posso continuar aí tentando encontrar todos os prêmios, né, eu tenho mais três bombas aí escondidas. Ou já fechar o bônus. Eu vou fechar o meu bônus e aí eu não participo mais da brincadeira. Porém, eu consigo resgatar todos esses prêmios que eu peguei até agora. Então, vejam que, basicamente, é muito bacana utilizar o vale, né, além das entregas de caminhão comuns que a gente faz e tem direito aí a trocar as fichas coloridas pelos prêmios da prateleira, prateleira exclusiva. Temos também aí esse bônus da sorte, que se a gente for aí com cautela, né, e der sorte, a gente consegue pegar vários prêmios bacanas. Então, vejam aí tudo que eu irei resgatar só nesse bônus. Nove vales verdes, duas fitas, três penas de pato, autorização de expansão, três machados, cinco barros de ouro, cinco vales dourados, uma pecinha de quebra-cabeça e duas tábuas. É claro que eu iria conseguir muito mais prêmios, caso eu continuasse, né, ou até mesmo, assim, cada rodada eu tivesse abrido ainda mais cartas. Mas, como eu falei pra vocês, eu poderia acabar encontrando a bomba e aí eu perderia tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já está com o seu bônus da sorte próximo aí, tenta também. Se agora você já sabe como funciona, sabe que você já pode ir pra próxima rodada, mesmo sem ter pego aí todas as cartas. Então, fica aí, né, a dica pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo!